Parceiros, se ele não conseguiu sacar o dinheiro, como é que eu vou conseguir? O cara te na... Desculpa gente, mas tá injustiça e ele me fala um negócio desse. Tá clipado já. Canal Ogomes, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto. Deixa o like. Um salve pra galera do Ogomes. É, você ouviu eles. Deixa o like e ative o sininho aí no canal. É nóis. E aí seu mito, no vídeo de hoje o John Vrogs reaziu ao mau-mau falando sobre o processo o que está rolando na justiça entre ele e o buceça. E tudo isso por causa dos 100 mil reais. Então olha aí essa treta. Todo mundo sabe, já falei um monte de vezes. Eu não vou ficar esticando essa ideia aqui que o bogo já tá em justiça. Dá, dá, caralho. Foi pra justiça. Que isso, mano? Eu trompei, parceiro, eu trompei o bochecha na festa da Caju. Cê é louco? Deu o braço nele? Não, no começo eu fiquei pau. Falei, e aí, truque, você vai me cobrar agora na vida real. Vamos ser óbvio. Falei, clima fechou. Os caras queriam levar eu lá pro podcast lá do vovô. Clima fechou. Vai lá, social, homem. Vamos chegar agora na verdade. Fá, abri o peôner aqui na frente de todo mundo. Que eu abri o bagulho, tá ligado? E tá pendente, parceiro. Se ele não conseguiu sacar o dinheiro, como é que eu vou conseguir? O cara, na época, ele tinha mais de um milhão na conta. Ele sabe, ele abria a conta. Isso é igual racha nas antigas. Ficava mostrando dinheiro pra todo mundo. Se ele conseguir sacar mil dólares por dia, ele ia sacar mil dólares. Não precisava de 25. Tá entendendo? Aí ele me mandou os 25. Tá ligado? Pediu um envoice, parceiro. Não posso nem ficar falando isso aí. É que agora você vai, ó. Criança, não. Vai, parceiro. Juro pra você. Eu falei. Cadê que foi? Aí nós foi. Eu falei pra ele. Parceiro, gosto demais de você. E aí ele falou, o cara... Pô, morei com o cara. Eu tô vendo o carinho que você tem. Eu tô vendo o carinho que você tem, mano. O cara deu um abraço nele, assim, ó. Sabe o que ele falou pra mim? Ele te empurrou. Nossa, mó cheirão de cigarro. Amigo fala a verdade. Mas não mentiu, né? Amigo fala a verdade. Não mentiu, né? Mas mal fede a cigarro. Cheira a cigarro. É cigarro ambulante. Se eu pudesse desabrafar... Desabraçar. Mas eu tava cheirando mesmo, ou não? Tinha acabado de chegar. O viado, o viado, o viado. Manda ver o clipe aí, gente. Mano, mas foi pra justiça o quê? Ele contra você, você contra ele. Aí botou o Dello na parada. Pra Dello me processar. Eu cheguei, olhei pra cara do Dan. Parça, é que a cara juntava. A Kaju falou, se arrumar confusão, vai ser convidado a ser retirado. Eu não queria estragar o olho. Tinha vários mano que eu gostava. Pode crer. Mas eu olhei assim, parça. Eu falei, se esse samurai olhar feio pra mim, eu vou pro bigodeiro aqui, eu vou pra cima. Ele me chamou de porco assado na neve. Esse cara é louco, parça. Aí tava com a mulher dele, ele já fez dele. Ele viu que eu cheguei, ele já saiu. Já foi lá para a VIP. Mandou botar, mandou botar... Serquinha, é. Mano. Festa aí, sendo Kaju, todo mundo igual, mano. Deu ano, pegou um cabarote na serquinha pra ele. Palma. Tipo, eu peguei, me botaram sentado do lado lá, tá ligado? Aí depois eu fui procurar os moleques. Os moleques estavam perto do bar e tal. Eles viram, mas tava... Realmente tinha um camarote lá mesmo. É que ele é, tá ligado, parça. Que cara pilantra, viado. Nossa, viado. Fico louco, juro. Fica olhando assim com a raiva, viado. Eu queria ter avançado, mas eu ia perder a razão, mano. É, não, tá isso não, mano. No original, você acha que eu ia tomar dinheiro do meu parceiro, caralho? Pô, eu nem preciso de isso, porra. Mas só pra eu entender, essa parada é o quê? Por que você tinha que pagar alguma coisa pra ele? Foi um negócio, César? Não, não tem nada. Não vai um empréstimo. Ó, rapidinho, rapidinho. Ele não conseguia sacar o dinheiro do meu parceiro. O que é fora da bolha, ele é velho. Ele é velho, ele é velho. É paiono, é paiono. Mano, os caras tinham patrocínio... Os caras tinham contato da Animo lá de 26 mil dólares por mês. Ah, esse dinheiro era da Bigo, ele já tava na Animo. Ah, era da Bigo. Ele não conseguia sacar o dinheiro do meu parceiro, tá ligado? Tá. Aí, mano, o... Como é que foi para ir gerando sua conta? Eita, acha que... Ele não conseguia sacar, ele mandou pra mim, porque eu falei, eu saco. O meu dinheiro aqui, eu saco de boa. Só que todo mês tem que mandar o comprovante, dá onde vem o dinheiro, contrato, invoice... Tá, beleza. Normal, normal. É, é isso aqui. Tem que provar que o dinheiro é certo. Além disso, o mal-mal próprio se queimou, dando provas para o juiz no tribunal. Olha aí. O dele não veio, não foi pro meu banco. Não sacava, não sacava. Ele te mandou pra sacar no seu... Aí veio o e-mail do rendimento, bonitinho e tal, eu mandei. E nisso que eu mandei o e-mail, eles pediram o comprovante. E aí eu pedia pra bochecha, eu não mandava. O que eu fiz? Fiz um... Você fez, você pegou um lá no Photoshop? Peguei o mesmo que eu usava. Tá injustiça e ele me fala um bagulho desse. Segredo de justiça. Desculpa, gente, mas tá injustiça e ele me fala um negócio desse. Tá clipado já. Tem e-mail, eles pediram o comprovante. E aí eu pedia pra bochecha, eu não mandava. O que eu fiz? Fiz um... Fiz o quê? Ai, caralho. Caiu na mão do juiz. Já era. O juiz de amarelaz anulou tudo. Tudo daí pra frente não serve de mais nada. E aí nunca... Aí bregou de vez. Porque aí é outra empresa, outro endereço, outro destino do dinheiro, entendeu? Os caras me bregou. Não consegui. Aí depois de um ano ele veio na net. Tá na hora de duas horas. Eu não tô. É tipo... Ele fala que é... Ah, eu fui atrás disso aí depois de um ano. Lógico que é por causa do dinheiro. Isso não é prova suficiente. Será? E porque falou que eu tava zoando ele na net. Ele não sou advogado. Mas isso aí, imagina um juiz olhando. Não, mano. Os caras me falaram. Já é ruim, né? Viado, se você ver meu Instagram em todo lugar. Esse dia eu trompei no restaurante. Eu apaguei o bochete. Eu falei, ah, não é possível. Já levantei. Como é que é, rapaz? Aí a galera veio ali na rua e falou. Calotei. Levantei, falei. Como que é, rapaz? Aí tem pisado. Bom dia, filhado. Ah, tá. Chame de peso nesse dia. Mas e aí? Como é que faz? Não pode ser usado em audiência. Ah, agora pronto. Mas não tem jeito. Imagina o pôr. O John Vlogs, viado, papo reto. O cara visionário, mil graus. Olha foda. Tá ligado? Ele gostou de mim, ia me ajudar muito. Tá ligado? Até, tipo, a voltar eu fazer os conteúdos, os bagulho, pá. Tá ligado? Ia começar a crescer de novo. Parceiro, me torraram tanto. Os caras mesmo, ele mesmo falava pra mim. Os caras torrando. Vai andar com o Mau Mau. Os caras apontam que eu tô andando com ele. Não quer minha vitória de jeito nenhum. Os caras não querem a vitória, parça. Não querem. Tá ligado? Você afastou de você agora? É, parça. Isso aí se afasta. Os caras ficam meio pá. O Mau Mau é cancelar. Mas e aí? Para você, quem vai ganhar essa guerra no tribunal? O Mau Mau ou Bucessa? Comenta aí na sua opinião sua lenda. E também, deixa aquele famoso like e ative o sininho aí no canal para ver mais conteúdo. E se você quiser assistir outros vídeos, tem um aqui, tem outro aqui, aqui é meu canal secundário e esse daqui é pra você se inscrever no canal. Então se inscreva aí e é nóis! E aí